Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Will, começando aqui mais um vídeo, e nesse vídeo eu irei ensinar pra vocês como que vocês podem tirar a gravidade de um único jogador em específico. Porque às vezes você quer fazer um fly, por exemplo, ou fazer alguma perk, alguma habilidade pro jogador que tira a gravidade dele, ou alguma coisa desse tipo aí. Enfim, seria basicamente você tirar a gravidade aqui do workspace, que é essa propriedade aqui do gravity, só que porém apenas para aquele jogador. A princípio seria uma coisa bem básica, que seria o que? Um local script fazer isso, que quando um local script faz isso, ele faz apenas para aquele jogador. Pra fazer um teste aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar aqui a gravidade pelo client que eu tô jogando aqui, eu vou zerar pelo jogador. Que daí o servidor vai permanecer com a gravidade aqui, inclusive se eu vou mudar aqui pro servidor, se eu vier aqui em workspace, vocês vão ver que a gravidade ali também tá no normal, que é o 196.2, que é o padrão do Roblox. Olha só, só garantindo aqui pra vocês, eu vou zerar aqui de novo a gravidade, percebeu que eu vou ficar pisando aqui na parte, e ela vai começar a flutuar também como eu. O que é uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, né, até porque você queria fazer apenas pro personagem do jogador ficar sem gravidade, e não as partes que ele tocar, né. E olha só que bizarro, se eu colocar a gravidade normal lá, 196, percebeu que a parte vai cair também. Mas tá bom, por que que esse bagulho acontece? Isso acontece porque o Roblox divide o cálculo da física do jogo por meio do Network Owner. O Network Owner seria um sistema que permite basicamente o Roblox entregar parte do cálculo de certa parte da física de algum sistema, pra um certo cliente que está perto daquele sistema, geralmente. Isso normalmente a gente utiliza pra fazer carros, por exemplo, inclusive eu até utilizo isso aqui pra fazer aquele barco lá naquela minha série de criando um jogo no Roblox. Porque, por exemplo, se o player tá controlando o carro, ele também tem que controlar literalmente a física do carro, né. Porque se o servidor for calcular a física de algo que o jogador está controlando, vai causar muito lag, vai ser uma experiência bem chata para o jogador. Porque vai ficar travado. Então esse Network Owner existe pra duas coisas. Primeiramente é pra deixar a experiência do jogador mais suave, pro jogador ver a física acontecendo de uma forma bem suave pra ele. E também é pra otimizar o servidor do Roblox, pra ele precisar fazer menos processamento, meio que entregando parte desse processamento pro jogador. Futuramente eu farei um vídeo só disso, mas por enquanto fiquem com essa explicação que eu acho que já é o suficiente. Então o que que aconteceu? Meu cliente tava com a gravidade zerada, e o servidor entregou essa parte aqui pra eu calcular a física dessa parte. E por isso, como a minha gravidade tá zerada, também essa parte vai ficar com a gravidade zerada. E é claro que eu não quero que isso aconteça, até porque como eu falei, eu quero que apenas o meu personagem fique sem gravidade. Já imaginou o teu jogo tem esse negócio de tirar gravidade e tem um carro, por exemplo, no teu jogo? O carro vai ficar sem gravidade também? E nesse vídeo eu irei ensinar pra vocês o método pra você resolver esse problema, que não inclui você fazer essa alteração aqui no workspace de mudar a gravidade dele. Para fazer isso, a gente vai ter que utilizar um objeto chamado Vector Force, que como vocês podem imaginar, é um objeto que aplica força em uma certa parte. Também tem essa questão de ser relativo, mas isso a gente não vai usar nesse vídeo, até porque não é necessário ser relativo. Até porque como a gravidade vai sempre ser pra baixo, a gente só precisa aplicar força pra cima, né? Beleza, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui um local script aqui no Starter Character Scripts, que vai ser, eu vou chamar de Antigravity, que seria simplesinho, né? Um script que vai adicionar antigravidade no jogador. Claro que vocês podem fazer um módulo ali pela parte do cliente, ou até mesmo pela parte do servidor, pro servidor fazer isso também, porque ele também vai poder fazer isso. Mas eu acredito que seja melhor você fazer isso pelo cliente. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um attachment que ele fica dentro do personagem do player, que eu vou mostrar aqui pra vocês antes de fazer o script. Beleza, temos aqui o meu personagem. Se eu vier aqui no manual de root part, que é a parte principal, a primary part desse model aqui, se vocês forem ver que a primary part é o manual de root part. Se a gente abrir aqui, nós temos, vamos ter aqui alguns sons, né? E temos aqui esse root rig attachment, que ele é um attachment que fica mais ou menos no meio do personagem. E que vai ser nele que eu vou aplicar força pra ir contra a gravidade. Então como vocês podem ver, o script ele vem pra cá, quando eu coloco no Starter Character Scripts, ele vem pra dentro do personagem mesmo. Então eu pego o parent, pego a primary part, e depois espero pra pegar esse attachment aqui. Então vamos lá, eu vou chamar de primary part. Por enquanto vai ser uma variável vazia. Eu vou utilizar aqui o repeat. Aqui ó, repeat, primary part. Opa, primary part. É igual a script.parent.primarypart, né? Eu vou repetir até primary part, se é diferente de new. Vai procurar primary part, né? Esse aqui é só pra procurar primary part. Beleza, eu vou pegar o attachment, e vou chamar de attachment 0. É igual a primary part, wait for shield, root rig attachment. Que é o nome daquele attachment que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou criar aqui um objeto, que esse objeto ele só vai ser criado no client. Então se você quiser fazer um servidor manipular isso aqui, você tem que criar isso aqui pelo servidor. No caso usando o player added e tal. Mas eu vou criar aqui mesmo, eu vou chamar aqui de vector force. Vector force, é igual a instance.new, vector force. Vector force.attachment 0, é igual àquele attachment. E vector force.force. Olha só que interessante pra gente calcular aqui uma força que vai ser exatamente igual a gravidade, porém pra cima. Vou pegar aqui 0. Olha só, eu vou pegar aqui o primary part, e eu vou pegar a propriedade assembly, assembly, mess. Esse assembly ali é como se fosse uma palavra que se refere a um sistema, um mecanismo de partes. Por exemplo, se tiver um monte de partes ligadas uma na outra, como se fosse por exemplo um carro, aquilo ali é um assembly. Eu também pretendo fazer um vídeo falando só de assembly no futuro. Em outras palavras, ele basicamente vai pegar a massa total daquele personagem. Porque como a primária parte, a parte principal, ele vai pegar ali a massa total daquele personagem. E a gente vai multiplicar essa massa pela gravidade do workspace. Workspace.gravity. E 0 aqui. E pronto, basicamente é isso. Eu só vou colocar agora aqui dentro do... Do personagem, né? Parent é igual à primária parte. Porque senão ele não vai existir, né? Ele vai ficar como parent sendo new, ele não vai existir. E agora eu vou testar isso aqui com vocês. E deu erro no script, acho que eu tenho que colocar um task.8 que senão ele vai travar, né mano? Beleza, se a gente pula agora, perceba que deu exatamente o mesmo efeito da antigravidade. Porém, agora utilizando esse métodozinho daquele objeto chamado VectorForce. Agora pra voltar à gravidade ao normal, é só desabilitar aquele objeto. Vem aqui em management part, vem aqui em VectorForce e desabilita ele. E nem modificou a false. Perceba que agora a gravidade voltou ao normal pra mim. Inclusive, não vai ter mais aquele problema de ficar com as partes flutuando quando o network owner for o player. Enfim, meus amigos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui e se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Foi um videozinho simples, mas também ao mesmo tempo muito útil, porque é uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabia que existe esse objeto. Então é isso, agora eu vou ficando por aqui e... Falou! 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 Falou!